Boa noite, boa noite queridos amigos, Daniele, boa noite, Val, alegria contar com vocês, Patrícia Gladys, hoje estamos falando um pouquinho mais baixo, Mari, boa noite, vamos desligar a música aqui, para não dar interrupção, né, estamos aqui, deixa eu colocar um pouco mais de luz aqui, pronto, para ficar um pouco melhor, quanto tempo Mari, Silene, boa noite, seja bem-vinda, Feliz Natal para todos nós, hoje estamos num dia especial, né, véspera de Natal e eu tenho uma surpresa para vocês, João Carlos, boa noite querido, eu vou fixar o comentário, vocês já vão descobrir que tem a surpresa especial, pronto, fique seu comentário e está aí, reflexões de Natal com a nossa querida amiga espírita, Flavinha Gladys, ho, 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 João Carlos, hoje sim, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda, deixa eu ver aqui, parece que a Flavinha está aqui, deixa eu trazer a Flavinha então para a noite, para a gente fazer as nossas reflexões, né, já que eu fixei o comentário, né, já que eu coloquei, peraí, devagar, pronto, da noite, boa noite, boa noite, Flavinha, tudo bem com você, querida, deixa eu baixar aqui para enquadrar melhor aqui. Deixa eu me arrumar aqui também, tudo jóia, graças a Deus, já trouxe aqui, né, o dia de Natal, mas Jesus do lado. Com certeza, né, Flavinha, com certeza. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo certinho, muito bom estar aqui com você, obrigada pelo convite. É, então, foi assim, a mesma intuição que eu tive, você acabou tendo, né, e a gente acabou se falando pelas entrelinhas e falou, vamos lá, Flavinha, vamos fazer, né, e a reflexão, né, para reflectir a gente tem que ter uma outra pessoa junta, né, ou uma outra pessoa junto, né, claro. Acho que a gente está sempre acompanhado, né, mas... Sim, mas é dar uma outra realidade para a gente, né, acho que é interessante. Cumprimentar os nossos amigos que chegaram aí, o Will, a Lúcia, a Francine, que por sinal faz aniversário hoje, acabei de cumprimentá-la, a Francine está fazendo aniversário hoje, meus parabéns, né, ao Viva e a Cores, São Francine, é uma data muito especial, realmente, né, fazer o aniversário nas vésperas do Natal, e a Carol também está aí conosco, a Espírita Luz, quem mais aí, Gladys, também já cumprimentei, e eu vou pedir licença, né, para a gente, às vezes, não vai dar para a gente cumprimentar todo mundo, mas, né, estejam todos cumprimentados nesse momento, e eu fiz um combinado já com a Flavinha, ela pediu que eu fizesse a prece final, né, então vamos fazer a prece final, vou passar para a Flavinha, então, a prece inicial, tá bom? Vamos lá, então. Convido agora a todos a fecharmos os olhos e levarmos nosso pensamento espiritualidade maior, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, estudando, refletindo sobre essa doutrina que tanto nos consola e nos conforta todos os dias, que possamos hoje, onde quer que nós estejamos, encher o nosso coração de paz, de esperança e irradiar amor, para quem passar na nossa frente hoje, para quem interagirmos, e que possamos, assim, pedindo muitas bênçãos ao ambiente que nós passaremos, na nossa véspera de Natal, nosso dia de Natal, que todas as pessoas que também adentrem esse ambiente sintam toda essa luz, todo esse amor que Jesus veio nos ensinar, que fica tão forte em nossos corações, principalmente nessa época do ano. E assim, agradecido que somos, fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, né? Isso é muito bom, né? Fazer a nossa prece. E eu até falei com a Flavinha, eu estava falando com ela, numa voz assim um pouco mais serena, né? Diferente do que a gente faz nas lives e realmente flui nesse momento de fazer uma reflexão. Eu tive uma intuição, perdão, tive uma intuição de fazer uma live especial nesta tarde, nesta tarde e noite. E algumas coisas me mexem muito com a gente, né? Principalmente na passagem do Natal, é muito significativo para nós. Eu estava vendo, assim, que a cidade fica, assim, meio conturbada nessa época, né? Embora tenha toda essa magia do Natal nas luzes, mas as pessoas ficam, assim, parece que correndo. Parece que todo mundo tem pressa, todo mundo quer resolver logo as coisas, os presentes ficam para a última hora, essa correria, essa agitação que faz parte da nossa natureza humana, mas em contrapartida, a gente esquece de muitas outras coisas, o essencial, que é quem você está do lado aí, né, Flavinha? Com certeza. E a gente, às vezes, se perde, né, Luísio, nessa obrigação, né, de final de ano, a gente vê as coisas voltando, o shopping ficando aberto até mais tarde, e a gente precisa comprar algo que alguém precisa, né, a gente, às vezes, quer externar todo o nosso sentimento, todo o amor, preocupação que a gente tem com as pessoas através dos presentes, e, claro, isso é válido, né, como tudo, acho que é muito gostoso, todo mundo gosta de receber presente, né, é bom também dar quando a gente vê a alegria do outro, mas isso não é o mais importante, né, e sim a gente estar presente e a gente poder curtir, né, um ambiente tranquilo, com muito amor, e a gente conseguir aí dar o nosso melhor, né, que muitas vezes isso acaba entrando, às vezes, num critério, né, que nem precisava, né, esses dias eu estava vendo até um vídeo lá do Amigo Secreto que tem na televisão, o cara foi dar uma coisa, deu uma coisa super cara, recebeu uma luminária e ficou bravo no vídeo. E é bem assim, né, olha só o que a gente dá importância, né, não é esse o objetivo, né, a gente tem que realmente esquecer cada vez mais, acho que esse ano veio para ensinar a gente o quanto que a presença é importante, o quanto também a nossa saúde é muito mais importante, tanto a física, né, como a mental também, porque quem não passou por uma doença, quem não passou pela Covid, passou por algum desequilíbrio psicológico dentro da família, dentro de casa, e o que demonstrou como é bom, né, a gente estar bem, estar feliz, estar com saúde, e estar aproveitando, né, o lado de quem a gente ama. Sabe que esse ano a gente não vai trocar presente aqui em casa, a gente ficou só de dar para o Murilo mesmo, né, e também para evitar ficar indo em shopping, ficar se desgastando, dando presente pessoal da família, e porque isso não é importante, né, o importante realmente é estar junto, é aproveitar, e gera muito estresse, às vezes, para a gente, né, você fala, essa correria, e parece que fica tudo na obrigação, a gente perde, né, essa essência, que é ter o prazer de receber e de dar, né, os presentes, ou dar um abraço, né, tão simples que seja. É, deixa eu ver se tem uma travadinha, já voltou, né, tá. Já, pode falar. E até uma situação muito particular, né, que a gente sabe, quando você vai se reunir com alguns familiares, a gente precisa estar sempre atento, para não deixar que algumas rusgas, algumas situações mal resolvidas venham à tona, e aquela festa, que seria uma reunião familiar, ela venha trazer um dessabor, né, um desentendimento. Então, antes de ir para a reunião dos seus familiares, faça uma prece, faça um evangelho no lar, entre em sintonia, peça assistência do seu anjo de guarda, do seu protetor, para que tudo corra bem, e já vá com o espírito natalino, ou seja, tire por menos as coisas, não tente, se você não gostou de uma comida, se você não gostou de algum presente, às vezes, que você ganhou, né, releve aquela situação. Vamos estar presentes, em vez de querer o presente em si. Lembrarmos do principal motivo desta noite, que é o aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus. Eu lembro até que uma pessoa, às vezes, estava comentando que ela gostaria de fazer uma cena de Natal diferente, ela convidaria o pessoal do bairro, que cada um levasse algum prato, colocasse uma mesa no meio da rua, e ali as pessoas chegassem, fossem comendo, quem estivesse passando também poderia se servir, né. Você fazer um Natal, às vezes, mais comunitário, do que um Natal mais familiar, às vezes, né. Então, tem esse lado também. Sim, não tem, tá na vida bem, Aloysio, que o meu aqui caiu, meu microfone, deu um probleminha. É, eu tive esse probleminha também, já quando eu tô com o sem fio, ele dá esse, pula de vez em quando da orelha. Tô te ouvindo, sim. Que bom. Então, é isso mesmo. Eu trouxe uma mensagem, né, que eu até mandei pra você, uma mensagem que está fazendo exatamente, vai fazer, na verdade, às 20 horas e 30 minutos, ela vai fazer 36 anos de idade. É mais velha que você, né. Minha mãe tava grávida quando você escreveu a mensagem. Então, é uma mensagem que, por sinal, olha só, ela foi escrita até, foi datilografada, tá até com um furinho, tinha guardado numa pasta, né. E ela diz assim, Feliz Natal. Sair para desejar Feliz Natal aos meus amigos. Mas, o que penso a respeito de Feliz e de Natal? Duas palavras com as quais nada significam se não forem utilizadas com o coração e a mente voltada para o interior do ser. No entanto, todas as pessoas saem e dizem Feliz Natal, sem que com isso possam, sem importar, com o seu real e autêntico significado de amor ao próximo, de entendimento. Preocupam-se, isto sim, com os comes e bebes desta época, sem lembrar daqueles que sofrem, que estão famintos, desesperados, e sem ninguém para lhes desejar Feliz Natal. Para este, sim, seria interessante se desejar um Feliz Natal, mas aquele Natal onde, na hora da ceia e da mesa farta, pudermos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar que, neste dia em especial, olhe por todos os nossos irmãos que sofrem e se revolvem e turvelíneos do desespero. Desta forma, estaremos, pelo menos, contribuindo para que algum, para que alguém tenha um Feliz Natal e fazendo com que o nosso Natal seja um pouco menos egoísta. Que seu Natal seja autêntico, puro e sincero. 24 de dezembro de 1985, 20 horas e 30 minutos. Está para completar o aniversário, a mensagem. Você vê que passou todo esse tempo e não mudou muita coisa, né, Luísa? Acho que a gente vai entendendo, né? Acho que a chegada de um filho, da formação da família, ela vai dando outra visão para a gente de mundo, mas essa essência, essa necessidade da caridade, ela está sempre dentro dos nossos corações, né? E mesmo a gente, acho que a gente pode fazer a caridade sim com quem está próximo da gente, tentando ter um pouco mais de calma, de paciência com as pessoas, tentando ser uma pessoa presente, né, prestar atenção no que os outros falam, saindo um pouquinho também do celular, né? A gente que fica aqui nas redes sociais tem que se cuidar bastante disso, que fica o tempo todo e tem hora que a gente tem que deixar o celular de lado mesmo e prestar atenção em quem está, né, com a gente no presencial, né? Não só no online. O tempo passa e as pessoas acabam indo e a gente acaba, né, perdendo a oportunidade. Com a questão de postar um momento, você não vive o momento, né? É como a gente fala às vezes. Eu não sou uma pessoa que posta muitas coisas, nem tira muitas fotos, assim, confesso que eu prefiro estar ali vivendo, né, o momento. E acho que a gente tem que estar assim, né, bem. E achei curioso aqui a Patrícia falando que vai passar o Natal agora com o filho, o marido, pedir uma pizza mesmo em casa e está tudo bem. O importante é passar com quem convivemos o ano todo, né? E a gente tem que tem que estar bem, né? Tem que dar o nosso melhor com as pessoas que estão ao nosso entorno. Muitas vezes a gente perde muito tempo preocupado com os outros ou com o que os outros vão falar. E realmente a gente tem que fazer tudo o que a gente propõe, como disse o texto, fazer com o coração aberto. Fazer de verdade. Porque também se a gente está seguindo apenas uma obrigação, a gente não está praticando da nossa melhor maneira, né? Fazendo a caridade por obrigação. Ai, tem que fazer, tem que doar. Não, você tem que fazer com a melhor das intenções. E foi até curioso, né, que eu abri agora o evangelho aqui para a gente fazer. Não sei se você conseguiu ler. Eu vi. Abriu os trabalhadores de última hora. E é exatamente isso, né, que fala, né, que a gente tem que fazer, né, fazer nosso trabalho juntos, sempre sem esperar as coisas em troca, trabalhar sem nenhum interesse e mobilizado pela caridade. Porque muitas vezes, né, pessoas que não trabalham assim, e aqui falam, então, do evangelho, quanto à hora da colheita, né, e vai chegar e vai falar, não, mas porque você pede, caridade, né, você procurou a sua recompensa aqui na Terra. Quando você pensa em nosso orgulho, quando você quer um reconhecimento, quando você quer que as pessoas vejam que você é uma pessoa boa, caridosa e tudo mais, quando, na verdade, a real caridade e a recompensa é no céu, né. Só mesmo a espiritualidade sabe o que a gente está fazendo de coração aberto ou não. A gente pode enganar aqui os outros, né, fingir que está tudo bem, sorrisos e tudo mais, mas a gente sabe que nós vibramos essas energias e a espiritualidade consegue muito bem saber como estão nossos pensamentos e como a gente está no momento, né. Sim. Então, não adianta, né, não há quem enganar, essa é a verdade. Verdade, e a gente tem que lembrar também, né, Flavinha, desse ano todo que a gente passou, né, quantas pessoas vão ter um Natal diferente, né, porque perderam entes queridos, tiveram problemas de desemprego, tiveram algum... não dá pra dizer que ninguém passou ileso nesta pandemia, principalmente neste ano, né, que foi muito marcante pra gente, né, de um modo geral. e a gente tem que lembrar que, apesar das dores, das dificuldades, estamos aqui numa jornada, numa caminhada e faz parte deste processo, né, muitos irmãos já partiram e a gente sabe que existe uma razão por isso acontecer e a gente tem que lembrar também daqueles que ficaram. Então, nós não podemos não comemorarmos o Natal porque um ente querido partiu ou porque ele está ausente. A gente tem que lembrar dele, né, como se ele estivesse presente, fazendo, estando alegre, transmitindo alegria pra esse ente querido, né, que eu acho que é muito importante também. Sim, é sempre um momento de muita dor, né, quem já perdeu alguém, seja recente algum tempo, perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, sabe como essa época de Natal acaba deixando a gente mais mais sensível, né, o Murilo apareceu aqui. Eu estou usando a sua toca. Aqui, dá um oi. Olá, Murilo. Está de Capitão América. Está de Capitão América. Agora vai lá, vai lá, meu amor. Calma. Está todo ansioso hoje pelo Papai Noel. Fecha, meu amor. Fecha a porta. Está muito lindo. É que eu já decorei aqui minha sala. Está muito lindo. Mas é essa alegria que a gente tem que trazer dentro do nosso coração, né, porque a vida continua. A vida continua do lado de lá, a vida prossegue no plano espiritual, a vida continua aqui com a alegria das crianças e a gente tem que aproveitar esses momentos, né, toda essa essência, esse amor, ensinamentos de Jesus, tudo que a gente pode compartilhar aqui com eles, né. Então, a vida, ela é feita de ciclos, né. Muitas vezes as pessoas partem, né, claro que não é no momento que a gente, a gente nunca planeja esse momento de despedida, mas temos tantas outras alegrias aqui, né, temos esse carinho das crianças, essa essência do Natal, essa alegria que está dentro dos nossos corações, né, e que acaba trazendo isso para dentro da nossa casa, né. O que a gente tem que lembrar é que sempre tem um motivo, né, da gente fazer a mais. Então, uma dor que a gente passa, a gente pode transformar essa dor em alegria. A gente pode ajudar um próximo, a gente pode ajudar a outra pessoa que está no nosso caminho, pode trazer alegria a outras crianças dentro da nossa família, dentro das crianças, dentro das famílias carentes, né. E eu queria trazer até uma coisa, assim, que eu acabei lendo o Boa Nova, né, acabei ontem o Boa Nova, tô vendo que a Valéria tá falando aqui sobre a dor de perder um filho. O último capítulo do Boa Nova, pra quem não leu, fala sobre Maria. Mas não fala somente sobre a vida de Maria, mas sim a dor da mãe que foi perder o filho, né. Então, aquele momento que Maria tá ali olhando Jesus na cruz em sofrimento e ela com seu coração partido, relembrando toda a infância dele, lembrando como ele era um menino bom, como ele ajudava a todos, né. O que ele fez, né, pra merecer isso, por que está partindo dessa maneira. Acho que toda toda dor de mãe que acontece alguma coisa com o filho, a mãe, ela se questiona muito, né. Que a gente, como mãe, a gente quer abrandar essa dor, a gente quer tomar a dor do filho pra gente. E ela fica nessa dor aos pés da cruz e João evangelista estava ao lado dela e Jesus também vem dessa dor. Ele fala pra ela, ela fica, ai, meu filho, meu filho. Ele aponta pra João e fala, eis o seu filho, mãe. Aí ele, João, então, olha pra ele e fala, e eis aqui vossa mãe, João. E um tem que cuidar do outro, seguindo o outro. Na Daniela falando, capítulo lindíssimo, emocionante. E eles seguem, né, pra Éfeso. Depois de um tempo, João se retira ali também pra continuar junto à igreja de Éfeso. E ele, com todos os afazeres dele na igreja, Maria morava junto com ele numa choupana em frente ao mar. E ela, quando todos sabem, então, da chegada de Maria ali na cidade, e a mãe, a mãe de Jesus, quem não quer ouvir uma palavra de luz, de esperança da mãe de Jesus. E todos vêm procurá-la. Então, e todo esse clarão de esperança, ele aparece, né, pra esses sofredores. Então, vêm pessoas de todos os lugares ali, pedindo, né, auxílio, trazendo todas as dores, tentando ouvir uma palavra, porque ela era a mãe do nosso mestre, e assim ela é nomeada como mãe santíssima, né. E a casa dela, então, essa choupana, essa choupana fica conhecida, né, como casa da santíssima. E ela fica ali atendendo as pessoas, mas ao mesmo tempo, isso não cura as dores dela, assim, como a dor de quem perdeu um ente querido, isso não cura de uma hora pra outra, isso não cura nunca, porque a gente sempre vai lembrar dessas pessoas em datas próximas ou todos os dias, né. E isso não deve passar. E ela fica, então, nessas memórias delas, nessas lembranças, mas ao mesmo tempo, também, né, lembrando de Jesus de cada vez mais essa maneira afetuosa, de quanto mais ele conseguiu ajudar as pessoas. E muita gente ia atrás dela, né. E certa vez veio uma pessoa muito aflita e falou, né, minha mãe, como eu poderei vencer as minhas dificuldades? Eu me sinto tão abandonado, me sinto tão sozinho e ela, então, com todo aquele amor, olhar amoroso de bondade, diz a ele, né, como disse também aquela frase a Chico, né, isso também passa, porque só o reino de Deus é forte o bastante pra que nunca passe de nossas almas. Então, tudo aqui que é terreno, tudo é passageiro. E a gente sabe que dentro do reino de Deus, a gente tem essa realização do amor divino e é lá onde moram, né, as pessoas mais próximas da gente, onde a gente pode realmente reencontrar esses entes queridos e vamos nos encontrar e a gente tem que elevar o nosso coração sempre, elevar nossos pensamentos nessa direção e pedir pra que Maria, assim como confortou a tantos outros e ela como mãe sabe a dor das outras mães também, ela trouxe esse acalento a todos e pode trazer também a nós. Então, por isso até que a figura de Maria é tão recorrida a nós, né, e a gente tem que sempre lembrar. O Murilo já trouxe a Joana aqui pra gente, trouxe Kardec também, estamos com todos os bichinhos e a gente tem que sempre lembrar, né, que tudo passa, tudo aqui é uma passagem, assim como esse dia, amanhã, semana que vem e tudo é um momento, a gente tem que fazer o nosso melhor, né, doar o nosso melhor a cada dia, dar o nosso amor a quem quer que seja, né, mesmo que não seja o nosso filho, vamos doar a quem estiver precisando, sempre tem alguém precisando, né. E realmente, né, Flavinha, essas datas, elas são muito tocantes, né, mesmo que a pessoa não tenha perdido, entre aspas, perdido, né, que a gente sabe que ninguém perde ninguém, um ente querido nesta data, mas isso mexe muito, né, com as emoções e o que a gente pode dizer pra cada uma dessas pessoas que dentro do seu mundo, da sua realidade, passou, está passando ainda por esses momentos, nunca perca a fé, nunca perca a esperança, que a grande consolação da doutrina espírita pra nós é que sabermos que a vida continua, é sabermos que os nossos entes queridos somente partiram antes da gente, só fizeram a viagem antes de nós, e é claro que a gente gostaria de estar ao lado deles o tempo todo, eu, por exemplo, eu sinto falta do meu pai também, sobretudo nessa época do ano, ele sempre ajudava nos preparativos e realmente eu fiz até uma postagem no meu perfil particular, depois vou até repostar aqui também no Reflexões, mas a gente tem que lembrar que a vida continua, que na certeza de que ele está do lado de lá vivendo uma outra vida, pensando em nós, tendo essa mesma ligação, e o melhor que a gente pode fazer por eles é viver como se aquilo que eles gostavam tanto, né, como a Val falou que ele curtia muito o Natal, então, viva o Natal, lembrando do seu filho, a gente sabe que é difícil, o que eu estava até dizendo para a Vilma na live de ontem, não é fácil, como você conseguir, passou por uma perda em 17 dias, perdeu a mãe, a irmã e o marido em 17 dias, então, realmente, uma prova difícil, mas tem os filhos dela, que ela tem que continuar nessa missão, continuar nessa jornada, e se a gente, a gente fala, chorar, sentir saudade, faz parte do nosso processo evolutivo, mas vamos tentar, né, lembrar do aniversariante, desse mestre querido, né, que passou por tantas dificuldades, muito maiores do que nós, e não tinha nada a resgatar, e nós temos tantos e tantos débitos no pretérito, né, para colocar em, em, em acertos, né. Não, com certeza, não vamos perder essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a doar amor, aprendendo a praticar, sermos melhores, aprendermos com as crianças, com o outro, mas estamos aqui para isso, então não vamos nos, nos privar desse convívio e também dessas oportunidades que aparecem para a gente, né, e a gente fica, essa hora, ela é muito especial, está a gente falando aqui de Maria, e é uma hora muito especial do dia, e a gente só tem a agradecer, né, todos os exemplos e todo o consolo que tanto Jesus como Maria trouxe para os nossos corações. Exatamente, né, eu falo que a gente tem que lembrar, né, toda vez que está com uma dificuldade, né, o que a gente fala, peça a mãe que o filho atende, né, então eu escolhi a hora do Ângelus normalmente por, não por acaso, né, e também não estava eu previsto da gente fazer uma live em conjunto, como também não estava previsto outro dia fazer com a Daniele, e as intuições vêm de fazer uma live, aí você estava com uma intuição, então vamos fazer juntos, né, a gente aproveitar essa oportunidade de fazer um trabalho em conjunto, na certeza de que nós aqui não estamos sozinhos, né, Florian, a gente não está aqui, a gente está acompanhado dos nossos mentores, meu, seu, e de todos os nossos amigos que estão conosco, a gente não teve a oportunidade de ficar cumprimentando individualmente cada um, mas sintam-se todos abraçados, né, afetuosamente, com muito carinho, que estão sempre conosco, seja nas nossas lives, como na da Flavinha também, esse evangelho no lar maravilhoso que ela faz aos domingos, eu falo que é um, é uma benção, né, esse evangelho no lar que você faz, muito bom. É, domingo tem, domingo tem, a gente faz. Quer fazer uma coisa? Não, não, acho que não, acho que já está ótimo, né, assim, então, acho que todos abraçados, envolvidos nessa energia, a gente tem que aproveitar esse início dezembro, né, que desperta esses sentimentos tão genuínos em nossos corações e que a gente reflita, né, como podemos ser melhores, então, com o conhecimento da doutrina, o saber falar, saber ouvir e ser melhor a cada dia, esteja presente também na nossa prática, porque muitas vezes a gente se perde, né, nas obrigações, das brincadeiras, nas ironias, e a gente acaba se esquecendo que é mais importante, né, que é o convívio harmonioso com todos, com todos que estão à nossa volta, então, vamos ser alegres e felizes, assim como Jesus era e como nos ensinou a ser sempre, né, a gente tem que vencer esse mundo de tristezas, não seria fácil, nunca foi dito isso, mas a gente tem que ter esse bom ânimo que ele sempre nos ensinou, então, vamos aqui aproveitar ao máximo essa escola que tem aqui a nos ensinar tanto, e todas as pessoas que venham ao nosso encontro, porque quando a gente coloca tudo na balança, a gente sabe o que que vale a pena, o que que a gente está tendo de postura adequada ou não, o que a gente coloca a mão na consciência e vê, poxa, né, eu consegui ser melhor no dia de hoje, eu consegui fazer o meu melhor, então que possamos, né, cada dia pensarmos e falar, nossa, eu consegui vencer mais um dia, venci meus pensamentos, venci aquela minha vontade de discutir com a pessoa, de fazer uma brincadeirinha, de ter aquele sentimento ruim dentro do meu coração, e estou vencendo a cada dia, né, ninguém, essa transformação, ela não ocorre do dia para a noite, e as pessoas mais próximas, muitas vezes, que despertam, né, esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, então, estejamos sempre atentos e sabendo que sim, nós podemos ser melhores a cada dia, e quando a gente faz com amor, qualquer coisa dá certo, então, que possamos ter isso, né, alegria de Jesus, alegria das crianças, até mesmo para quem não tem criança em casa, mas, vamos colocar uma música, vamos fazer uma, uma oração, vamos aqui pensar, né, na história de Jesus e tudo que ele veio nos ensinar, então, o Natal é alegria, é reflexão, e é, e é estar junto de quem a gente ama, sempre. Sim. A Lúcia estava perguntando que horas que é o Evangelho, o Evangelho que a Flavinha faz é todo domingo, às 22 horas, no perfil amiga.espírita. Tá? Sim, mas sim. Então. Tudo isso, Luiz, só tenho a agradecer a você, eu não estou vendo o meu botão aqui de abaixar o volume, então, se eu atrapalhar você, pode me tirar da live, tá? Ah, não, atrapalhar de forma alguma, é que eu tinha falado com a Flavinha, que às vezes, quando a gente coloca a música, talvez dê um reverber um pouco, mas, vamos colocar a música assim mesmo, né, eu também, quando a gente está com o convidado, fica difícil para a gente achar um pouco os botões também, faz parte, faz parte do processo. Eu vou baixar um pouquinho aqui o volume, mas só tenho a agradecer, Luiz, obrigada pelo convite, que os lares de todos que estão aqui presentes sejam abençoados, envoltos, uma energia de paz, de amor e de alegrias, que a gente não, não perca o nosso tempo com discussões, com pensamentos e sentimentos, que a gente sabe que não vale a pena carregá-los conosco. Então, vamos ser inteligentes o suficiente para saber se vigiar e cuidar, né, da gente e dos que estão próximos da gente também. Com certeza. Eu vou convidar, então, a todos, nesse momento, para nós fazermos a nossa prece, a prece especial hoje, em homenagem, não só à nossa Mãe Santíssima, né, mas também ao nosso Mestre Jesus, um verdadeiro aniversariante da noite, que ele possa estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, intuindo e abençoando. Vou colocar a música aqui, então, que a gente possa... e assim, queridos amigos, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, puxar os olhos, deixarmos nos envolver pelos acordes desta belo dia que invade os nossos corações e nos eleva às esferas luminosas. Nesta noite abençoada, vamos lembrar a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que teve a incumbência de receber o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nesta noite, possa abençoar a cada um de nós que estamos aqui participando desta live, aqueles que já passaram por ela ou vão chegar depois. É o momento de refletirmos, refletirmos nas bênçãos que recebemos ao longo do ano, apesar das dores, apesar das dificuldades, temos muito a agradecer, agradecer o dom da vida, a oportunidade desta existência, da caminhada muitas vezes sofrida, mas na certeza de que o nosso Mestre Jesus estará sempre nos amparando, nos abençoando, porque ele veio até nós para nos trazer a luz necessária para seguirmos a caminhada traçada por ele. um caminho não muitas vezes fácil, mas certamente um caminho de luz e redenção, um caminho onde iremos encontrar a verdadeira felicidade. Nesta noite, Mestre, nesta noite em que comemoramos a sua vinda entre nós, queremos pedir que esteja sempre ao nosso lado, esteja sempre nos protegendo, amparando e abençoando. Que todas as pessoas que tiveram alguma perda momentânea, uma separação momentânea, possam ser abençoadas pela certeza de que a vida continua, pela certeza de que estás, Mestre, acompanhando as nossas dores, as nossas dificuldades e que não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus irmãos. Abençoa-nos, Mestre, que tenhamos a certeza de que está ao nosso lado e quando tivermos algum momento de dificuldade, lembrarmos de Ti, lembrarmos de Sua Mãe, a nossa Mãe Santíssima, recorremos recorrermos a Ela, que Ela possa nos abençoar a todos. Agradecidos que somos, nós vamos dizer a prece que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues atentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja, Senhor, que assim seja. Tirei a música para a gente poder conversar um pouco melhor. Vamos, Senhor. Murilo, você estava aqui comigo, eu trouxe o gorro para Jesus, Jesus está com o gorro, para todos os bichinhos aqui, tem alguma coisa que você quer falar para o espalho, uma mensagem, alguma palavra sobre o Natal que você queira falar? Ou não? Um livro? Um livro você vai falar? Fala um livro assim do seu coração, aquilo que dá vontade de falar assim sobre Jesus, sobre o Natal. Não sei. Não sabe, então tá bom. Uma historinha, a gente está finalizando já, é só uma palavrinha pequenininha, tá bom? Ok? Deixa eu só estar aqui fazendo pose na câmera hoje. O pessoal está com saudade dele, falou, começou, ai que lindo, obrigada gente, obrigada aí pelo carinho. Falaram que você é lindo, viu? Tá bom? Ok? Obrigada Luísio pelo convite, viu que você tem um Natal maravilhoso aí na sua casa, daqui a pouco já é o meu aqui. E todos vocês também que estão assistindo, que vocês tenham sentido todas as boas energias e a gente consiga dividir um pouquinho mais aí essa alegria que é o Natal pra dentro da casa de vocês. Com certeza. Flavinha, gratidão de coração, Murilo, um beijo grande no seu coração pro Papai Noel que traga aquele presente maravilhoso e que você lembre sempre do verdadeiro aniversariante da noite que é o nosso Mestre Jesus, né? Jesus te abençoe sempre. Queridos amigos, só tenho a agradecer a presença de vocês, sabemos que normalmente não é um dia muito fácil pro pessoal estar aí na live com a gente, mas a gente só tem uma gratidão enorme por cada um de vocês que estão sempre nos acompanhando. Eu só posso desejar de coração que nós tenhamos todos um feliz e santo Natal com muita paz, com muito amor dos nossos corações, com muita compreensão e carinho, né? E como sempre, né? Que nós tenhamos esta noite mais ainda especial iluminada de estrelas a nos embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Feliz Natal. 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 Feliz Natal.